Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha lá, aquela ali é imã, gruda nos outros. Um de cima. Ah, ele gruda? Ainda tem uns que são imãs? É. Um de cima é imã. Eu mesmo tenho várias. Eu tenho essas daqui. Essa daqui. O que é essa daí? O pirombo, eu coloquei essa daqui de dragão. Essa de dranzer. Essa daqui eu não inventei ainda. Muitou não, pegou do desenho. Essa daqui. E quais os ferrinhos que são usados? Leite de plástico, de metal, de ferro. Nós vamos no ferro velho, eu achar. Tem que ter os bem grandes. Esse quadrado aí não cabe, não. Esse daqui não cabe. Eu faço ela ficar quadrada. Eu acho na rua, com o ônibus dos moleques, cato no ferro velho, tiro do relógio. Vou tirando. Olha, essa bacia aqui é da minha mãe. Tem bebê de todo tipo aí. Esse de torneira também dá? Dá. Esse daqui eu rastei pra cabeça de atinho. Mas cato os pés e coloca as veias. Eles dois, um daqui, outro lá de cima, já tiraram o debaixo pra ver qual era o melhor da rua. O lado de cima ganhou. Qual que sai primeiro, ou então o qual que para. Ou então o que não quer rodar. É, o que não quer rodar aqui. Pronto. Olha, parece o velho. O nosso torneio enorme, quem ganha foi o de lá de cima. É o mais forte. Ele tem uma... Ele pode vir todas, ele ganha. É. Ele só quer um. Mas não é assim. A montanha... Mas pode até ganhar. O meu nome é Bruno. Bruno? E aí Bruno, você pode te mostrar os seus brevets? Como são? Isso aqui é uma montanha. Isso aqui é a Graciel e tem um outro com o moleque. Deixa eu ver a montanha, então. Isso aqui é o dragão. Não, a montanha é essa. Graciel é essa e... Qual é o melhor dos três aí? O Bruno. Os três de tipo, né? Eu sou rodo só. Gira aí pra ver se ela tá tão forte como antes. Pegar a linha aí. Mandou uma pra fora. Ô, deixa eu intercata a minha bebreia. Vai, tira a canela agora. Tira a canela. Só que aí. Tira a canela. Nós temos uma equipe feita. É eu, é o Deboliche e o Blade. É eu, ele e o irmão dele. Tirei um pra fora. Aê! Tirei um pra fora. Tirei um pra fora. Obrigado.